Ano passado, mais de 150 pessoas contraíram leptospirose. Este ano, até o início de dezembro, os números ultrapassaram a marca de 130 em todo o estado catarinense. Com as chuvas registradas no estado, diversas cidades inundadas, o risco de contaminação aumenta. A preocupação é com possíveis mortes causadas pela doença transmitida pela urina de ratos. A DIV alerta. E esse é um dos destaques de hoje, mas veja também, Pastoral da Juventude completa 40 anos e recebe homenagem na Alesc. CCJ aprova projeto que amplia a isenção de taxas de inscrições em concursos públicos. Política de combate a furto e roubo de animais no campo avança no Parlamento. Comissão de Trabalho delibera sobre convênio com hospitais filantrópicos. E ainda Plenário aprova projeto de lei que pretende instituir cadastro único e repartições públicas. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que trata da divulgação do DISC-100 nas escolas públicas. O colegiado também acatou a proposta de ampliação de beneficiados com isenção em taxas para concursos públicos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de autoria do deputado José Milton Schaeffer para alterar a lei que trata da isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos para doadores de sangue e medula. A matéria tem o objetivo de limitar a isenção ao âmbito estadual para preservar a autonomia dos municípios. Outra alteração definida por meio de emenda do próprio autor determina que o doador de sangue deverá comprovar pelo menos três doações anuais para receber o benefício. E o doador voluntário de medula deve apresentar cartão de identificação, comprovar cadastramento e pelo menos uma doação. Na mesma reunião, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler, que determina a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual. O Disque 100 recebe denúncias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. O relator foi o deputado Milton Obos. Houve várias propostas de emendas a esse projeto, todas para contribuir, para que ficasse com o mais esclarecimento possível e que a gente faça a ação de fato para que a violência diminua nas crianças e adolescentes. Então, por isso a importância do projeto. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e institui a Política Estadual de Captação e Condução da Água da Chuva por Cisternas, a chamada Polichuva, nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. A matéria é resultado do trabalho de estudantes da Escola de Educação Básica Raul Pompeia de Campoerê, que participaram da 29ª edição do Parlamento Jovem. A intenção é estimular e orientar a implantação das instalações necessárias para a captação da água da chuva nas instituições de ensino do Estado. É um projeto estratégico, porque nós vivemos em Santa Catarina, regiões, que temos uma precipitação de chuvas muito fortes em alguns momentos e longos meses, dias de estiagem. É importante a gente poder ter algumas ações para que nós possamos fazer a captação da água exatamente para esses momentos de estiagem, a gente ter água armazenada para atender as necessidades das nossas escolas. Na mesma reunião, os parlamentares também aprovaram outro projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldiceira, alterando a lei de 2018, que criou o Sistema Estadual de Cultura. O objetivo é acrescentar à lei o Sistema de Arquivos do Estado de Santa Catarina, que deverá articular e normatizar os espaços de guarda da documentação permanente histórica. O Sistema de Arquivos se junta aos sistemas já instituídos de bibliotecas públicas e de museus. Todos os projetos seguem agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Um problema de saúde grave, a leptospirose. No ano passado, 10% dos infectados pela bactéria que surge da urina do rato e é transmitida pela água suja, com cidades alagadas, os casos podem aumentar. Por isso, a DIV faz o alerta. O alagamento de ruas, casas e estabelecimentos comerciais, provocado pela insistente chuva que atinge municípios catarinenses neste período, entre o final de novembro e início de dezembro, acende uma preocupação nas autoridades de saúde do Estado. O contato da população com a água contaminada com a bactéria que provoca a leptospirose. Em 2021, foram 153 casos da doença em Santa Catarina, com 10 mortes. E até o início deste mês, já foram confirmadas 131 pessoas com a doença e 11 que não resistiram aos fortes sintomas. E a contaminação se dá desde por lesões na pele, ou seja, você tem lesões de pele com essa água, com essa lama, mas mesmo pela pele íntegra, já que se você fica por mais longos períodos na água, você tem a possibilidade de introdução da bactéria. Então, é sempre uma preocupação nesse momento. A gente pode ver o aumento dos casos de leptospirose e você tem algumas recomendações para a população. A primeira delas é prevenção, ou seja, tentar evitar o contato com essa água, que acaba sendo difícil nesse momento, mas então pelo menos usar os EPIs, luvas, botas, mesmo saco plástico, ou seja, você evitar o contato com essa água para reduzir o risco de infecção. Os sintomas podem aparecer em até 30 ou 40 dias depois do contato com a água contaminada. As autoridades de saúde do Estado pedem para a população ficar atenta aos primeiros sintomas, que podem ser febre alta, dores pelo corpo, dores de cabeça e, em especial, dores na batata da perna. É importante ficar atento nesse período. Se tiver sintomas, procurar um serviço de saúde para que os profissionais possam fazer o diagnóstico precoce e implementar as medidas para evitar a evolução para a gravidade. E para o serviço de saúde ficar atento, ou seja, passamos por um período de cheias, de enchentes, a gente precisa estar atento à possibilidade de aparecimento de casos de leptospirose, realizando um manejo clínico na suspeita, ou seja, suspeitamos de leptospirose, as pessoas têm uma condição de risco, ou seja, contato com essa água de enchente, com lama, então já estabelecer as medidas de manejo clínico para que a gente evite óbitos acontecendo. A regularidade com que eventos climáticos, como o grande volume de chuva que afetam o Estado, faz com que a Diretoria de Vigilância Epidemiológica já tenha um protocolo de ação aprimorado. A preocupação é sempre com o período que sucede a inundação das casas, e as autoridades alertam para o cuidado com a limpeza dos imóveis, com o descarte de alimentos e com o aparecimento de animais peçonhentos. Agora é hora de saber como se proteger de possíveis golpes pela internet, no quadro Crimes Virtuais. Os crimes de estelionato quase triplicaram no Brasil durante o período de pandemia. Segundo dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados mais de 1 milhão e 200 mil casos somente no ano passado, um aumento de 179%. E vale destacar que desde então esse tipo de crime não diminuiu em nenhum Estado brasileiro. Tanto que eu vou te mostrar agora duas modalidades bem comuns de crimes digitais envolvendo o WhatsApp. Na clonagem de WhatsApp, o golpista vai te ligar ou te enviar uma mensagem por SMS ou o próprio WhatsApp, se passando por algum funcionário de loja, banco, sites de vendas, clínicas ou até mesmo de órgãos públicos. A intenção é sempre a mesma, te persuadir a fornecer um código de seis dígitos chamado código de verificação. Na verdade, o objetivo é clonar o seu aplicativo de mensagem. Portanto, nunca repasse a terceiros o seu código verificador de seis dígitos. Desconfie desse tipo de contato por telefone e ainda verifique se esse tipo de contato por esse canal é da prática comum da referida empresa. Já na duplicação do perfil de WhatsApp, o criminoso vai utilizar a foto de algum amigo ou familiar seu se passando por ele. Geralmente, a conversa inicia com o criminoso alegando que trocou de número e que aquele telefone é o seu número novo. Depois, vem um pedido de dinheiro emprestado, por meio das justificativas mais variadas. Vão desde um conserto inesperado do carro em local ermo que não aceita cartão, até uma restrição do limite diário de PIX que precisou ser feita de última hora. Não importa, a finalidade é sempre a mesma, com um senso de urgência, tentar te induzir a fazer um PIX ou transferência através desse golpe. Desconfie sempre desse tipo de abordagem e ligue imediatamente para o número que você já possuía daquela pessoa. Certifique-se ainda sobre a suposta situação narrada. Isso também serve para os casos de falso sequestro, por exemplo. No próximo vídeo, nós vamos mostrar outras modalidades de crimes virtuais e como você pode se proteger. Fique atento. Eu aguardo você. O quadro Crimes Virtuais volta na semana que vem. A seguir, veículos públicos deverão ter isenção em pedágios nas rodovias estaduais. Já estamos de volta. A Assembleia Legislativa promoveu uma homenagem à Pastoral da Juventude. A instituição ligada à Igreja Católica completa quatro décadas de atividades. A Pastoral da Juventude completou 40 anos e recebeu homenagem da Assembleia Legislativa proposta pelo deputado padre Pedro Baldissera. A moção foi aprovada pelos parlamentares para destacar o trabalho realizado por essa organização social da Igreja Católica focada na resistência, amor à Igreja, ao Evangelho e ao compromisso com a vida da juventude, conforme descreve o texto aprovado pelos 40 deputados. Essa pastoral, ela nasce à luz de uma circunstância, de uma realidade. É o final dos anos 70, começo dos anos 80, onde existe um despertar para as questões sociais, humanas e as questões ambientais. Portanto, esses momentos, neste momento, neste período da história de Santa Catarina, nós tivemos grandes mobilizações. E a juventude, ela tem sido protagonista dessas ações. Ainda segundo o parlamentar, foi também graças à participação da Pastoral da Juventude que foram feitos os enfrentamentos em importantes momentos da história catarinense. A representante no estado da Pastoral destaca a importância da homenagem do parlamento. É uma motivação para que a gente continue nessa caminhada tão profética dentro da nossa igreja, né? A Pastoral da Juventude é a maior formadora de lideranças jovens dentro da Igreja Católica, mas ela desperta vocações para dentro e para fora da igreja. Por exemplo, aqui na LES, que a gente tem o Padre Pedro, tantos outros deputados e deputadas que passaram pela Pastoral da Juventude. Então, para a gente estar aqui hoje, neste dia 6, exatamente um mês depois da nossa celebração, é um marco muito importante da nossa história para que a gente continue cada vez mais nesse caminho tão importante para a nossa igreja. A juventude participou ativamente de importantes conquistas para essa parcela da população. Participando ativamente dos conselhos de direitos, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual, quanto nos municípios que a gente atua, né? No estado de Santa Catarina não foi diferente. Junto a algumas lideranças estaduais, alguns personagens políticos do nosso estado, a gente lutou pela consolidação do Conselho Estadual de Juventude de Santa Catarina e conseguiu conquistar algumas conquistas, em especial advindas das Conferências Estaduais de Juventude, das Conferências Nacionais de Juventude. Se eu posso destacar uma, o ID Jovem, o Estatuto da Juventude, são marcos referenciais dentro das PPJs e que precisam ser defendidos longamente, porque estão cada vez mais sendo desconstruídos. Mudanças no Código Estadual do Meio Ambiente, empreendedorismo e passe livre para veículos públicos em pedágios. Esses foram alguns temas que passaram pela CCJ também. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei que altera o Código Estadual do Meio Ambiente para inserir as Reservas Particulares de Patrimônio Natural, as RPPN, no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza. A matéria é de autoria conjunta dos deputados Bruno Souza e Mauro de Nadal e segue agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também foi aprovado um outro projeto do deputado Bruno Souza, que institui o Código de Defesa do Empreendedor de Santa Catarina. A matéria estabelece princípios e deveres a serem observados pela Administração Pública para aprimorar a liberdade econômica no Estado. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Jerry Comper determinando aos serviços públicos que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina o fornecimento de dispositivos eletrônicos, as TEGs ou outro sistema, aos veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e ambulâncias dos Serviços Públicos de Saúde. O objetivo é que esses veículos tenham passe livre nas praças de pedágio. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O relator do projeto na comissão foi o deputado Milton Obos. As concessionárias prestam um serviço e tem que haver um interesse público. Por isso que esse projeto é importante. Então, as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema prisional, assim como as ambulâncias que têm que ter caminho de urgência, não podem ficar paradas em uma fila de pedágio. Então, as concessionárias fornecem esses tags para que esses veículos possam transitar normalmente, no passe livre, e o serviço público fique melhor. A CCJ também aprovou mais um projeto do deputado Jerry Comper. A matéria retira do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saídas de sorvetes, picolés e derivados e dos produtos necessários para a fabricação dessas mercadorias quando praticados pela indústria que fabrica os produtos em Santa Catarina. A comissão também aprovou um projeto de lei da deputada Marlene Fengler que obriga a reserva de espaço para o tráfego de motocicletas nas vias públicas de grande circulação das regiões metropolitanas de Santa Catarina. O objetivo é tentar reduzir o número de acidentes envolvendo este tipo de veículo. A circulação de motos fora da área reservada sujeita o infrator a multas de trânsito. Esses dois projetos seguem para a Comissão de Finanças e Tributação. O Congresso Estadual de Vereadores reúne legisladores de diferentes regiões de Santa Catarina e tem o objetivo de capacitar os parlamentares e também trocar ideias de desenvolvimento e empreendedorismo. O Congresso ocorre no Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa até o dia 9 de dezembro, sexta-feira. Centro de debates que interessam a população catarinense, a Assembleia Legislativa recebe nesta semana o Congresso Estadual de Vereadores 2022, que ocorre no Auditório Antonieta de Barros. O evento é organizado pela União dos Vereadores de Santa Catarina, a Uvesc. Vivemos uma política um tempo diferente, eu acho que capacitar, dar a direção, posso aqui dizer, eu acho que é o melhor caminho hoje que a Uvesc pode fazer como entidade representativa de todas as câmaras municipais do Estado de Santa Catarina. A capacitação busca reunir os vereadores, assessores parlamentares e servidores das câmaras legislativas de todo o Estado. E a partir da troca de experiências, contribuir com ideias para o desenvolvimento dos municípios. Entre os convidados da cerimônia de abertura estavam parlamentares o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelza, e o governador eleito do Estado, Jorginho Melo. É um momento de congraçamento, de trocar ideia e experiência, o que uma Câmara faz, o que a outra faz, qual o projeto que deu certo, enfim. Então eu sempre aplaudi. O vereador é a peça mais importante da política. Ele é o primeiro elo. O eleitor sabe onde ele mora, sabe o que pedir para ele, depois é o prefeito, depois vai subindo. O Congresso ocorre até o dia 9 de dezembro e conta com palestras que abordam temas como administração pública, a comunicação com o público através das redes e como legislar em cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável. Então há de se valorizar essa instituição e há também de se ser Assembleia Legislativa, no caso dos deputados estaduais, serem parceiros para todos os encaminhamentos e prestigiar os encontros que eles fazem para se aperfeiçoar mais, para ter mais conhecimento, para trocar ideias. Isso valoriza, além de valorizar as pessoas, o Estado, o país, também dá oportunidade que o vereador possa ter ainda melhor e mais conhecimento. Depois do intervalo, os deputados aprovam o projeto que pretende coibir furto e roubos de animais. Voltamos com o Jornal do Parlamento. Um projeto de lei que pretende reduzir o volume de furto e roubo de gado em propriedades rurais de Santa Catarina passou pela Comissão de Agricultura. A intenção é desenvolver uma política de Estado para ampliar a segurança das regiões produtoras desses animais e que são alvos de criminosos. Em julho deste ano, a Polícia Civil de Santa Catarina apresentou um relatório de crimes contra propriedades rurais. O abjeato, que caracteriza furto ou roubo de animais, lidera o ranking, 58% das ocorrências. Ao todo, 97 registros foram feitos em junho deste ano. Chapecó é a cidade com maior índice, seguido por Lebon Regis. Os dados reforçam a importância de se desenvolver políticas públicas que ampliem a segurança na área agrícola. Por isso, os deputados estaduais que integram a Comissão de Agricultura aprovaram o projeto de lei que institui a política estadual de combate ao abjeato. A proposta é do deputado Waldir Cobalchini e recebeu o parecer favorável do relator deputado José Milton Schaefer. A questão do roubo de gado é mais preocupante, além do prejuízo econômico-financeiro que tem causado, ela também é uma questão de saúde pública, porque essa carne acaba sendo comercializada clandestinamente, sem a devida fiscalização e podendo, inclusive, causar danos à saúde do cidadão catarinense. Outra matéria que passou pela comissão é de autoria do presidente do colegiado e diz respeito ao consumo de carne suína. A intenção do parlamentar é desenvolver no Estado uma política de consumo interno, já que Santa Catarina é o Estado que mais produz no país quase 20% das 4,7 milhões de toneladas registradas no ano passado em todo o Brasil. E pouco consumido internamente. Mais de 51% do que foi produzido em Santa Catarina foi exportado. A ideia é incentivar isso, o próprio governo do Estado também, introduzir em setores em que ele alimenta, desde o estudante até outros setores, hospitais e tal, essa carne, porque ela é mais saudável, inclusive, do que a própria carne bovina, e num preço, muitas vezes, 50% menor. Ainda na reunião, o deputado defendeu uma moção em defesa da agricultura após as cheias que afetaram principalmente as regiões da Grande Florianópolis, Sul e Vale do Itajaí. A intenção é a busca de subsídio para amparar o agricultor por meio dos governos federal e estadual. A intenção é deliberar ainda esta semana em plenário. A ideia da moção de autoria de todos os deputados da Comissão de Agricultura é buscar, junto ao Ministério da Agricultura, ao governo do Estado, a área da defesa civil, um olhar diferenciado também para as pequenas propriedades rurais que foram atingidas pelas enchentes, ajudando, auxiliando os agricultores a se recuperarem dessas perdas. Os deputados também aprovaram o projeto que reconhece o município de Painel, na Serra Catarinense, como capital do pinhão. Outro texto que passou pelo colegiado diz respeito à produção e comercialização do queijo artesanal. Os deputados aprovaram ainda a política estadual para o desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura, Polimel, e o programa estadual de incentivo à apicultura e meliponicultura, Promel, em Santa Catarina. Não tem coisa mais chata que você ir em vários locais e repetir os mesmos dados pessoais para acessar ambientes ou ter atendimento. Uma proposta quer unificar as informações em repartições públicas. A matéria foi aprovada em plenário e quer desburocratizar e agilizar o atendimento ao catarinense. Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que veda aos órgãos de fiscalização e controle do Estado a exigência de preenchimento de qualquer cadastro ou sistema com informações e comprovações que já tenham sido exigidas por outros órgãos públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Conforme a justificativa apresentada por Bruno Souza, o objetivo da proposta é evitar abusos burocráticos, eventualmente cometidos por parte da administração pública junto ao cidadão. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB, que determina que todos os órgãos públicos estaduais devem passar a inserir nas placas de obras um código bidimensional QR Code. O código deverá ser vinculado à página do Portal da Transparência, permitindo acesso às informações sobre a execução da obra. Tanto o projeto de Bruno Souza quanto o de Kennedy Nunes ainda precisam ser sancionados pelo governador para serem transformados em lei. Hoje pela manhã teve reunião da Comissão de Trabalho e foi discutido sobre hospitais filantrópicos. Acompanhe na reportagem de Cláudia Alves. Dispensar os hospitais filantrópicos e municipais da exigência de apresentação das certidões negativas de débitos estaduais para celebração de convênios com o Executivo. Este é o principal objetivo do projeto aprovado pela Comissão de Trabalho. A matéria apresentada pelo deputado José Milton Schiffer foi relatada por Wonei Weber. O relator rejeitou a emenda apresentada na Comissão de Finanças pelo deputado Milton Obos e acatou a emenda aprovada na CCJ que prevê a adaptação à técnica legislativa. Esse projeto vem ao encontro de oportunizar os hospitais filantrópicos a ter a oportunidade de conveniar com o Estado, municípios, até 31 de dezembro de 2023 sem ter a CND, que são as certidões negativas de débitos, uma vez que com a pandemia os hospitais sofreram muita dificuldade financeira, os atendimentos foram diminuídos devido ao fato pandêmico que foi obrigado a ser atendido e com isso a receita deles diminuiu de forma considerável, os custos aumentaram muito. Então, desta forma, os hospitais acabaram se complicando financeiramente. Então, é lógico, hoje eles têm que atender 60%, para ser conveniado, eles têm que atender 60% dos leitos através do sistema SUS, né? E desta forma, agora, então autorizado em lei, eles têm que atender 20%. A Comissão de Trabalho também aprovou o projeto de lei que trata da extinção do cartório de registro civil e notas do distrito de Aguti do município de Nova Trento, que já estava em inatividade. Aprovada também a matéria que tem por finalidade promover alterações no concurso de transferência interna de servidores efetivos do quadro de pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina. A matéria determina que as vagas sejam preenchidas por remoção e por candidato habilitado em concurso público. Era isso e o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias no TVL Notícias às seis e meia ou no site e redes sociais da Assembleia Legislativa. Eu volto amanhã às oito e quarenta e cinco no Conecta e depois meio-dia e meia no Jornal do Parlamento. Uma ótima tarde e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho